Salve, amigos da Ciência e do Clima! O canal está de volta para falar sobre esse incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro que levou com ele muitos itens da área científica. Também queremos demonstrar indignação com esse país na questão do trato com a ciência e com a cultura. Vamos conhecer melhor, então, esses itens que a gente perdeu e o que conseguiu se recuperar no caso de um único item, que é um meteorito, que conseguiu resistir ao calor das chamas. Vamos ao vídeo, então! Se tu está, assim como eu, extremamente triste com um incêndio acontecido no Museu Nacional do Rio de Janeiro, é porque tu curte ciência. Então, já desce ali, te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, fica sempre atualizado sobre esses temas, além de ajudar na divulgação de ciência e clima de forma séria e sem sensacionalismo. Bom, pessoal, a ciência está de luto. A perda científica é inestimável. A instituição tinha 200 anos e abrigava um acervo de 20 milhões de peças. E teve tudo isso incendiado na noite de domingo. O fogo afetou de cheio a área científica, interrompeu e pulverizou pesquisas, representa um prejuízo científico e cultural impossível de ser quantificado. Enquanto eu vou falando, tu vai observando todas as peças que foram consumidas pelo fogo. Para quem é da área científica, isso é indignante. Porque, para manter a cultura, é necessário muito mais que dinheiro. É necessário, antes de tudo, uma consciência da importância da ciência, da cultura e da história para um país. Um país que nem o Brasil, de orçamento trilionário, que gasta recursos imensos para manter esses elefantes brancos que são os nossos poderes. Isso fora o câncer desse país, que é a corrupção. O fóssil humano mais antigo já achado nas Américas, com cerca de 11.500 anos, foi consumido totalmente pelo fogo. Esse fóssil foi chamado de Lusia. E foi encontrado numa região arqueológica de Lagoa Santa, pela francesa Annette Lemming. Lusia era considerada o fóssil mais antigo de todas as Américas. As chamas consumiram também o primeiro dinossauro de grande porte já montado no Brasil, o Maxicalisaurus topae. É um dinoprata. O primeiro, então, dinossauro que foi montado no Brasil foi totalmente consumido pelas chamas. O fogo também consumiu o esleto de uma baleia jubarte que era muito popular entre o pessoal que fazia visitação no museu. Enquanto eu estou falando, tu está observando aí todos esses esqueletos que foram perdidos nesse trágico incêndio. E além da perda de 200 anos de trabalho para montar esse acervo, esses fósseis são utilizados para poder fazer a reconstituição da nossa história evolutiva dentro do nosso país, tanto de animais como da nossa espécie e também de plantas. Tudo isso, hoje em dia, com o auxílio da computação gráfica, tu está vendo aí o rosto da Lusia, aquele fóssil que eu falei de 11.500 anos, que foi reconstituído através da computação gráfica. Bom, pessoal, pelo menos um item importantíssimo conseguiu se salvar. Esse heróico meteorito de Bendegó, que já sobreviveu à entrada na atmosfera. Essa rocha, como vocês sabem, quando entra na atmosfera, o atrito com as partículas de ar faz com que ela encandeça e produza luz. Essa luz a gente chama de meteoro. Quando ele consegue vencer essa temperatura e cair na Terra, ele passa a ser chamado de meteorito. E o meteorito de Bendegó sobreviveu também ao calor do incêndio e pôde ser totalmente recuperado. Essa pedra pesa 5,6 toneladas e foi achada em 1784, perto de um riacho no interior da Bahia. Tudo isso indigna a gente que faz ciência. Muitas vezes dá vontade de desistir de fazer ciência nesse país. Mas a gente segue, segue porque gosta. Por isso, eu peço like nesse vídeo, porque eu não vou pedir para curtir, porque curtir essa situação é impossível. Valeu, pessoal, e até a próxima!